Segurança para o mundo, mais poder pro cidadão Não damos dinheiro público, queremos ficha limpa Todos nós somos iguais, iguais Todos, todos vem aí, para renovar, para moralizar Todos, vem participar, me fazer rolar O Brasil novo, vence novo, haja novo Tudo novo, vem ser novo O novo é a resposta das pessoas do Brasil que querem renovar sua dignidade O novo é diferente, é top, é moderno E tem gente nova, honesta e liberal É a inovação por um Brasil melhor Esse é o partido de boas ideias Nós temos o orgulho de participar E isso vai fazer nosso Brasil mudar Novo, novo, vem aí, para renovar, para moralizar Novo, vem participar, me fazer rolar O Brasil novo, vence novo Haja novo Tudo novo Posse! Vem ser novo Novo zoom Novo Novo Novo